Peguei o meu irmão com a vovó O irmão dele comendo a vó Quer dizer, já tem vó dando pra neta Já, o pessoal tá arrebentando Rapaz, essa vovózinha comendo o neto Pessoal tá numa fome, né? Pelo amor de Deus, é aquela vovó A vovó tá comendo o lobo mau O pessoal tá comendo de tudo, cara O lobo mau tá fugindo da vovózinha hoje em dia, Braulio Sabe? Chapeuzinho vermelho tá pedindo ajuda a ET Pra sair daqui, porque a vovózinha tá comendo o lobo mau A vovózinha tá comendo o lobo mau Meu Deus Gente, pelo bem que você quer Sua mãe não bota isso no ar, não É isso aí Fala aí, vovó Que negócio é esse, rapaz? A vovó tá pegando o meu irmão? Olha só Como é que é isso? Caião, tudo bem? Tudo Comigo tá, né? Faz pouco tempo que eu te ouço, sabe? Eu percebi que você ajuda muita gente Queria que me ajudasse também Eu peguei meu irmão Eu peguei meu irmão Masturbando A minha avó A minha avó Ele é meu meio irmão Ele não sabe, sabe pai? Mas eu gravei um pouco Gravou Gravou Ficou assim atrás da porta Tá lá o irmão dele, ó Na vovózinha E a vovózinha vendo Babilônia Ai meu neto Imagina a cena E o irmão gravando E o meio irmão Ele batendo a gemada E a avó cozinhando o galo Isso Isso Sabe qual é provavelmente a relação? É Ele é neto direto dessa senhora Agora esse irmão dele Não, tem uma relação consanguínea com ela Ela deve ser mãe da mãe Dele Desse que reporta pra nós Que não é mãe do outro Por isso é que é meio irmão Porque é uma relação Ou com o pai Ou com a mãe Em relação a cuja relação A velha Que deve ser uma coroa Balzaquiana ainda Dos sessenta Gostosa Isso Ficou lá, senhor Vamos ver a Globo Meu Deus Aí meu amor Aí meu querido Foi uma recorte Foi um recorte Foi a Rede TV E o cara entrou de bandeirantes Só Deus sabe onde acaba o SBT dessa história Ai o SBT É se botar Vamos ver Vamos ver aí Olha a situação Ai, ai, ai Eu olha Eu vi de tudo Mas o cara pegava a avó Ele não sabe Mas eu gravei um pouco Sabe? Sei Me senti nojada É uma menina É uma menina E não aguentei ver até o fim Só sei que depois ele tomou banho Ah Então Então vai ver que a avó é portuguesa Passou um bacalhau Bom Se ela não aguentou ver até o fim Ele pode ter tomado banho Porque quando ela saiu Ele Afundou, né? Será que ele afundou a âncora? É, porque senão ele lavava a mão, né, Braulio? Ele ia tomar banho, né, Braulio? Para tomar banho é porque ele Ele afundou o Titanic Ele afundou o Titanic É, ele afundou Ele afundou Não ficou só no iceberg, não Ele foi fundo Foi até o fundo do mar Foi Oh, meu Deus E lá E depois levantou e disse Falei, só um minutinho que eu vou tomar um banho Ela, vai, meu filho, vai que eu vou também Então ele pulou no mar morto Ah, eu acho Eu acho que esse cara Só foi tomar banho Senão ele lavava a mão Só sei que depois ele tomou banho Em seguida a avó dele também Ih, Caio, então Ah, rolou Pessoal, lá Rolou Fiz com que não sei de nada Hum Mas está me corroendo por dentro Eu tenho que desabafar, Caio Me desculpe Quero contar tudo para o pai dele Que é filho dela Entendeu? Cara E para a minha mãe Cara, está comendo a mãe do pai Mas não sei como eu faço Está comendo a mãe do pai Ela é filha Do, do, da mãe Entendeu? Como é que é? Ela é filha da mãe Da mãe Isso Essa senhora E esse cara É a mãe do pai A mãe do pai E esse menino é o filho do pai Que está pegando a avó Está pegando a avó mesmo Mas é tipo assim Papai, estou comendo a tua mãe Exatamente Tem até uma história do pai Que pegou o filho dele Pegando a avó Igual a isso aqui O pai pegou Falou Pô Tu está pegando a minha mãe, rapaz Aí o menino falou Mas tu não pega a minha? É Eu posso pegar a tua? Você está pegando a minha mãe Desde o dia que eu nasci É O menino se justificou assim Eu já ouvi essa história Né? Já Aí ele falou Senhor Caio Mas eu não sei como eu faço Me ajuda Meu pai é pastor da presbiteriana O que? Nem sei o que ele é capaz de fazer Eu não estou suportando isso O pai é pastor O filho do pastor prebiteriano Pegando a avó A avózinha E a irmãzinha gravou o vídeo Não aguentou ver até o fim Porque ele ficou com nojo Mas descobriu que os dois tomaram banho Tomaram banho Logo depois pra Descarregar Descarregar o negócio É Caio É E aí? O que eu faria? O que você faria nessa? Eu chamava a vovó, né? Tem que chamar a vovó Chamava a vovó Vovó, vamos conversar Olha aqui vovó Isso aqui não dá Isso aqui é corrupção da nossa casa Vai destruir a cabeça do meu irmão Eu estou enojada de você Olha só o que que eu como tua neta Estou forçado a assistir aqui dentro de casa E imagina só o que que papai Pastor previteriano Pai dele Sim Vai sentir quando ele souber Que está tendo um acontecimento de perversão bíblica Perversão de natureza bíblica Aquele negócio de Das filhas comerem o pai Do Do Judá comer a Tamar A Nora Nós temos aqui todos os dias casos de perversão de natureza bíblica De natureza bíblica É Então tem que primeiro chamar a vovó É né? Tem que chamar a vovó e tem que chamar o irmão E dizer olha não vai mais rolar esse negócio Vai parar isso aqui Eu não sei o que que Pra onde vocês estão indo O que que estão pensando Mas vai morrer aqui Porque a alternativa é eu tomar uma providência que eu não quero tomar Porque meu pai não vai suportar esse negócio E deixar isso simplesmente como um conceito Como uma conversa aqui em casa A gente o conhece o suficiente pra saber que ele não vai tolerar isso Então pra não chegar nele Pra que esse mal não seja maior Começa com a vovó e chama o irmão Faz cópia Pra que nenhum deles roube esse material Faz backup Tem que fazer backup Tem que fazer backup E não dizer onde tá Só mostrar a cópia Olha isso aqui não dá Acabou Não vou consentir Isso é doença pra mim Doença pra você Doença pra senhora É doença pra nossa casa Isso é uma invocação do mal que a gente tá fazendo A gente tá destruindo toda a noção de respeito Reverência Família Isso é uma coisa que faz a gente entregar o próprio corpo a satanás Como diz Paulo aqui em 1 Coríntios no capítulo 5 Leia aí O que que foi Kenneth? O que foi? Então por favor Kenneth É muito sério o que tá acontecendo aqui Então leiam em 1 Coríntios no capítulo 5 E você vê que Paulo diz um caso idêntico de um rapaz Que tava subindo na cama não da avó Mas na cama do pai pra transar com a mulher do pai que não era mãe dele Mas o pai tinha se casado com aquela nova mulher E esse cara tava subindo na cama do pai pra pegar a mulher do pai Esse aí é um neto pegando a avó E Paulo diz Que esse tipo de coisa é uma espécie de invocação De que a gente mesmo faz De colocar o nosso corpo sob satanás E aí a gente acaba doente A culpa que cresce E que dá metástase pra dentro da alma Vai gerando todos os tipos de anomalia mental Psicológica, dermatológica Daqui a pouco a velha tá com câncer O filho tá sofrendo de um mal maior Ninguém faz isso impunemente Ninguém 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 Nós temos mecanismos internos de autossentenciamento Nós temos tribunais interiores implacáveis Que consentimentos de culpa ou não Deflagram suas sentenças Em nós e contra nós Então pra preservar essa senhora E pra que a sua alma não cresça Carregada com essa agonia e com essa suspeição Nem com essa tristeza crônica de pensar Que a mãe do teu pai tem um caso com o teu irmão O filho dele Faça o que você pode fazer Faça uma intervenção Sem violência Sem escândalo Mas chame Faça um backupzinho Diga, olha vovó A coisa foi toda É que eu não aguentei Parei aqui Parei aqui Sei que vocês saíram pra tomar banho Porque vocês foram até o fim E essa história acabou aqui Chame o seu irmão e a mesma coisa Agora só falta é a avó dizer Mas eu estou apaixonada pelo meu neto E ele também Estou apaixonado pela minha avó Vamos casar e mudar pra... Pra que lugar, Braulio? Pra Alemanha Pra Alemanha, né? É o mesmo lugar que o irmão Tá querendo levar a irmã A Alemanha agora virou refúgio desse pessoal aí Não, ele pode ir também pra Ibiza Ibiza com a vovó Vai bombar nas festas Ibiza, Ibiza com a vovó Uma balada, Ibiza Pode ir pra Ibiza Então, minha amiga Brincadeirinha só no final Pra dar uma relaxada Mas o que eu estou falando é seríssimo É isso aí Certo? Senhor Jesus Só tu podes iluminar mesmo Mentes tão tomadas de treva De cegueira De doença De irreverência Aonde todos os critérios As categorias Que orientaram a humanidade Por milênios Quando as avós Eram mães angelicais E os netos Eram filhos sublimados Isso tudo está morrendo Isso tudo está morrendo Nesse mundo no qual O amor Morre Porque a iniquidade Não cessa de crescer E de crescer E por si multiplicar Essa perversidade O amor Está se esfriando De quase todos Por favor Salva o nosso coração Nossa família Da morte E do esfriamento Do amor Por favor Salva-nos disso É tão fácil Deixarmos nos levar Tomar Por essa era do gelo E nos tornarmos Gente desafeiçoada Morta Sem reverência Sem consciência Sem nenhum Culto A dignidade Ó Jesus Por favor Salva essa geração E salva os nossos filhos E permite que O significado da vida Não morra Dentro das nossas casas Que o significado Do evangelho Seja plantado Em cada um de nós É o que eu te peço Intercedendo Por essa netinha Pedindo que tu Deis a ela Sabedoria Para ela fazer As coisas Próprias e certas E quem sabe Ser a salvadora Da casa dela Com um coração Quebrantado E humilde Porém firme Em nome de Jesus Amém Vem e vê TV O canal é você O canal é você E o que? O canal é que se inscreva Em e tem Em e o que? Sim Obrigado.